Música Na manhã desta sexta-feira, 26, a Assembleia Legislativa de Roraima realizou uma sessão extraordinária para a leitura da carta-renúncia do vice-governador do Estado, Paulo César Quartieiro. A conta d'água foi a governadora aceitar essa política de esvaziamento que o Estado está tendo, sofrendo, com a ida à Alemanha e concordando com essas políticas ambientais que estão dizimando a nossa possibilidade de se desenvolver, condenando o Roraima ao fracasso. Com a renúncia e caso a governadora Sueli Campos necessite se ausentar por motivo de licença médica ou viagem ao exterior, quem assume o governo durante esse período é o presidente da Assembleia Legislativa, já o CRNI. Helena Leocádio, para o Giro de Notícias.